Quis fazer uma canção pra você Numa palpitação não sei do que Com alma e devoção não sei com que Sonho, nervos e emoção não sei mais que Conseguisse uma porção não sei do que E na minha pretensão não sei a que à toa Sem intenção não sei pra quem E pensando não sei em que Foi que fiz esta canção Eu sei por que Amém 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 Obrigado.